Hoje no Minecraft o Pedro ganhou um braço robótico tecnológico O que será que esse braço é capaz de fazer? Fica até o final do vídeo pra você descobrir Ai, caraca, meu braço tá doendo pra caramba Eu acho que eu acabei machucando demais, velho Será que eu vou ter que fazer alguma cirurgia, alguma coisa assim? Nossa, tá doendo muito Ai, pra que eu fui fazer aquele desafio de tentar pular na piscina do telhado É, é muito perigoso, não devia ter feito isso Eu me arrependi demais E eu acabei batendo o meu braço ali no chão Doutor, doutor Desculpa incomodá-lo, mas o pessoal me recomenda você Isso, eu sou de pantalho Olá, o que eu posso te ajudar? Prazer, eu sou o Mr. Gamarez Gamarez? É, Gamarez Gamarez, tá, tudo bem Doutor, eu preciso de uma ajuda O pessoal me recomendou Eu fui no hospital e eles falaram que ia ter que engessar meu braço e tal Mas ia ficar por muito tempo Eu fiquei sabendo que você faz umas coisas maneiras no braço Então, sei lá, você pode dar um jeito Já vem vindo em meu laboratório Vem aqui, meu balogarocinho Vem, me siga, me siga Deixa eu dar uma olhadinha no seu braço Hum, você quebrou os ossos Por que você pular de um prédio Um carro passou por cima Uma marreta caiu no seu braço Eu pulei do telhado lá de casa pra tentar cair na piscina E meu braço bateu Eu fiz o mesmo Ai, meu Deus Nossa, o braço é de ouro, caraca Ah, não, isso aqui é mais um protótipo que eu fiz um tempo atrás Que é meio divulgado, é meio diferenciado Mas, você vem no lugar certo Aqui eu posso arrumar esse braço em apenas uns minutos Tá, tudo bem Só faz alguma coisa, doutor Tá doendo pra caramba Ai, meu Deus Saúde Ai, nossa Tem uma pastilhinha e depois tem uma pastilhinha Entendi Mas, enfim Eu posso te ajudar E também te dar um braço que nem o meu Ai, que maneiro Eu vou ter um braço robótico? Sim, só que um braço mais evoluído Ai, gostei, aceito Ih, te aceita? Aceito Vou pedir que você venha aqui rapidinho Tá, tudo bem, o que? Assine aqui Com cuspe Aqui Aí, foi Isso, pelo menos agora tenho tudo que eu preciso Avisando Se causar uma coisa ruim ou boa Não me chame, tá? Tá bom, tá Só entrar Ok Aí eu coloco meu braço aqui Caraca o seu braço Você vai apertar só um pouquinho, tá? Acho que não vai ser Tá, vai Pera só um pouquinho Ai, conta um, dois, três e fala Preparado? Tô preparado Vamos lá, em três, dois, um e... Ai, é meu braço Uou, 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 uou O que aconteceu com ele? Caraca Eu tô me sentindo muito melhor Olha isso, doutor Que belo garotinho Opa Deixa eu dar uma olhadinha E doça Funcionou Tudinho É um braço tecnológico Exatamente Um braço melhor que o meu Um é mais evoluído É um protótico também Eu coloquei de zero, zero, vinte e dois Ah, que maneiro Olha isso, que louco Uou, uou, uou Não aconteceu pra mim não Não, eu só tô vendo Foi mal, desculpa Não, 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 não Arravizando Deixa eu dar umas explicações pra vocês Ah Esse braço Pode ter algumas coisas a mais Alguma coisa a mais Pode fazer uma picareta Até mesmo uma espada Eu coloquei até mesmo Você pode fazer uma arma tecnológica Ou outra vez Alguns poderes De alguns desenhos Que você já viu na televisão Eu tô vendo Tem um monte de coisa Sim Sim, sim, exatamente Avisando Mas pode passar na sua casa Só pra garantir Pra ver as dúvidas Se sua casa Sua casa tá de pé Ou se você tá vivo Tá, tudo bem Mas eu posso ir embora Sim Pode Sair da boca à esquerda Até mais Tá, até mais Caraca, isso parece maneiro Olha isso Agora que eu morro explodido Ai, nossa Agora que deu tudo certo Sério Ai, cara É muito louco Eu tô sentindo uma energia Muito da hora Mas eu tenho que testar Ah, parece que eu tenho Várias coisas aqui Raio de energia Dá, deixa eu ver O que isso faz Uou Que louco É um raio de energia Que maneiro O que é isso? Propulsão a jato Eita Ai, caraca Ai, eu tô voando O meu braço ganhou Uma mochila a jato E eu posso voar Caraca Que louco Desativar Eu tenho que tomar Um pouco de cuidado Caraca Eu tenho muita coisa O que é isso aqui? Long shot Ah, que louco É tipo um grappler Que maneiro Será que eu posso grudar ali? Que louco Eu tenho que mostrar pra todo mundo Eu tenho que mostrar pra todo mundo Será que tem alguém aqui na praça? Ou alguém? Deixa eu ver aqui Ativar jetpack Tá Eu acho que na praça não tem ninguém Eu vou na casa da Mika O que é isso? No vídeo de hoje, pessoal Eu vou ensinar vocês É como capturar o Mega e o Pikachu Mika, grava tudo Ai, tô gravando, amiga Vai, vai Tá gravando o Pikachu na câmera? Você tem certeza? Dá pra ver Menina, dá pra ver Esse negócio gigante É porque pode estar cortando aí na câmera, né? Deve ter capturado melhor Nossa Pum Que isso? E aí? Cheguei na gravação Não tá muito? Ah, tô doidão Meu Deus, toma nesse Pikachu O que é isso? É meu Pikachu gigante O que foi? Tá olhando alguma coisa diferente? Mano Eu tenho certeza Que tem alguma coisa diferente no pé Mas não sei o que é Ah, você não sabe o que é? Você não sabe o que é? Você não sabe o que é? Mika Não Com certeza o cabelo Ele cortou Eu cortei o cabelo, gente É que eu tô olhando pra ele aqui Eu tô tipo Mano, tem alguma coisa estranha Só que eu não sei Ah, gente Esse aqui é o meu novo braço Tecnológico Lembra que eu machuquei meu braço? Até o braço Você decidiu arrancar ele fora E colocar um de robô aí Não sei, não tá Então Eu fui naquele doutor cientista maluco Entendeu? E ele colocou um braço novo em mim Eu acho melhor Eu voltar no meu pocho gigante Pera, você foi o cientista maluco? Sim Naquele laboratório ali Sim Ai, meu Deus Eu não acredito De novo Essa mesma história Eu sempre falo alguma coisa Ah, é? Mas olha isso aqui Que maneira Sempre faz alguma coisa Ou eu posso fazer Tatia Puff Essa não é mais maneiro Nossa Ah, é? Você tem uma mochila jata no braço? Eu tenho um Pikachu gigante É verdade É verdade Meu Deus do céu Tá, tudo bem Mas vocês tem Por acaso Um high laser Oi Isso eu quero Isso eu quero Isso eu quero Você quer, né? Ou você tem um O que é isso? Ai, uma barreira de proteção E aí? Me dá Como é que eu tenho? O braço é meu Você tem que machucar o braço Mas não faz isso não Calma aí, calma aí Não, 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 não Ô, menina, maluca Não faz isso não Mas é só se machucar a perna assim, né? Tá, ó É o seguinte, gente Eu tenho esse braço tecnológico Mas deixa eu chamar os outros meninos Pra mostrar pra eles também Calma Eu já voltei Me encontra na praça Vou, deixa eu pra casa Estãozinho Deixa eu ver se Estãozinho tá lá Cadê, 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 cadê Estãozinho? Tá por aí, amigo? Já disse, Alex Você tem que fazer desse jeito Vai logo, cara Entra logo Perto, toca no meu quarto Calma aí Espera até um pouquinho Eu tô subindo meu negócio E quem foi? Está Entra Tá no meu quarto Olha pra esquerda Esquerda Oi E aí? Tá Me encontra na praça Na praça? Aham Nossa, o fone tá alta, hein? É que eu não ouço Entendeu? Ah, entendi É onde que eu ia me encontrar? Na praça Tem uma coisa pra te mostrar Tá bom Vai lá Beleza, boa Tá, agora deixa eu ver Se o Alex tá em casa Beleza Alex Será que ele tá no quadro? Ah, tá aqui Beleza, Alex Olha a janela Oi, Alex Que trem Vai pra praça Se tiver curioso Eu tô indo agora O Pikachu tá aqui ainda Oi, gente Cheguei, voltei Eu tô falando Faz musculação Ele é levinho Mas ele é bom Pra pegar pra jogar Porque tem um Pikachu Não é da praça É da praça Você não pode levar isso Pra todo lugar Você tá em giga Tá em giga, hein? Tá em giga, hein? Ah, gente Mas chamei vocês aqui Porque eu tenho que mostrar Meu novo braço tecnológico Olha aí Tá, agora me explica Como você chegou voando Na minha casa Aparecendo aquele cara Gente, caso vocês não tenham percebido É o braço dele que mudou, tá? Ah, é Eu tô demorando pra perceber Não sei se é quem demora também Que legal Uma gente peca Sim, uma gente peca no meu braço Meu braço faz tudo agora Entendeu? É o braço tecnológico Mas você foi aonde? Pega a estrinha aí No cientista maluco Ah, você foi naquele cara? Sim Pode dar problema É maluco? Tanto lugar pra aí Que eu vou no hospital Que é o melhor Ah, eu não sei Mas ele me deu vários poderes Tipo Aquele cara é maluco demais Pedrão É engraçado que o Alex Tá reclamando disso Mas ele vai lá todos os anos E faz alguma besteira Né, Alex? Tá vendo o Pikachu Ele acha seu braço melhor que você Ah, mas É porque tipo assim Esse braço pode fazer isso aqui Pode fazer uma picareta Embutida, holográfica Nossa, uma picareta É Ah, é Eu vou te mostrar O que eu vou te fazer também Ah, ativando as chamas Eu quero, eu quero Eu vou ter que Não, me machuca Não vou te machucar, né Pelo amor de Deus Não vou te machucar Ela também quer esse braço Eu também posso Meio que Ter uma sniper Tá vendo aqui? Uma sniper tecnológica Tá vendo, tá vendo Eu quero Eu vou lá Calma, menino Você não pode ir lá agora, né Pelo amor de Deus Bota aqui Me impede Ai Beleza Tá, eu posso dar choque Olha isso que louco Ai Que da hora Ai, ai, ai Gostaram, gostaram Eu não gostei Eu quero um desse Eu também quero um Querer não é poder, entendeu O braço é super tecnológico Mas você tem que machucar o braço Pera, esse braço é pra sempre Até o seu normal se regenerar Ou ele... Ah Ele vai ficar pra sempre, entendeu Porque ele colocou meio que Tipo, substituir o meu braço Por essa aqui de metal E cadê o seu braço? Ixi, tá lá, eu acho Vou buscar Credo Não Eu acho que o meu braço pode até Mas é tipo assim O tanto de coisa que esse negócio faz E o meu braço não tá aqui dentro, entendeu É só tecnologia mesmo Mas o meu braço é Vou buscar o seu braço Só tá poder, só tá Ah, beleza, você voa Que mais negócio vai Vai, também fritar ovo Frita um lanchinho Nossa, se fizer comida Eu agradeço Porque eu não sei fazer o que E você quer Você vem se fritar ovo O que é esse negócio aqui atrás? Não puxa o carro não Isso é negócio de fogo De fogo? Olha lá Tem uma chama Vola Dentro do céu O Pikachu tá muito pesado Dá seu braço aí Por favor Vai, dropa ele pra mim Nossa Até duplicou o Pikachu Nossa Beleza, deixa eu pegar aqui Nossa, muito fácil Fácil? Fácil Não é possível Ele é muito fácil de carregar Sério Toma aí, segura aí, Lash Tá, tudo bem, gente Mas é isso Gostaram do meu braço? Agora vocês vão ter que aprender Eu gostei com uma condição Que condição? Eu quero Seu braço é capaz de ir lá no mercado E roubar todas as Nutellas Eu acho que é assim Mas, o que foi? Faz apoio Coloca o Sniper aí, vai Ah, coloca o Sniper? Isso, isso Coloca o Sniper Alex ficou lá na frente Isso, isso Agora minha vez é tirada Vai, vai, vai Mais um, mais um Vira, vai, vai Vai, mais um Gostei, gostei Agora ela se chama Tá, ó É o seguinte, gente Como vocês são meus amargos Peraí, 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 peraí Propulsou a jata, né? Calma aqui Beleza, beleza, beleza Tá, beleza Ele vai embora que nem aquele cara lá Com um guarda-chuva Tá Alex, vem cá Beleza, pra você Você vai ganhar isso aqui O que que foi? Ele fez com ele Tá, agora Vai lá pra baixo Tá, cadê Cadê a Mica? Puxa, puxá Tá, pra você Ou estão, vem cá O que? A Mica sumiu Cadê a Mica? Chama a Mica lá também Ai, meu filho Eu fui pra baixo Você quer trocar minhas pernas Pro robótica também? Tá aqui, beleza Mas você se fica Você vem cá andando Você vem cá, rapaz Vem cá, você Você vai ganhar Não, mas você tá querendo Que eu... Puxa eu, puxa eu Tá complicado Tá complicado, beleza? Aí, boa, boa Tá, pra você É a Snipe que você gostou Beleza Eu, eu, eu Agora a Párpice Você vai ganhar a Párpice Vem cá Vem cá Você vai ganhar o raio de energia Uba Tá, e cadê a outra? Vai embora Meu Deus Ela ficou triste com você Cadê? Ela ficou triste comigo? Por quê? Porque você escolheu ela primeiro Ô, Mica Calma, eu tô aqui Oxi, meu Deus do céu Tô aqui, do seu lado Não, não Toma aqui Eu tô contando as coisas E você tá muito malvado comigo Você me chamou de Ota Não Aí você chamou o Alex Primeiro do que eu É porque o Alex tava na minha visão Nossa, covardia Covardia Toma aqui, logo O Alex Toma aqui, logo Toma aqui, logo Pra vocês não dêem um presente Mas como ela é minha namorada Ela tem três presentes Não, eu quero o Grapp Ó, eu quero o Grapp Me dá o Grapp Meca Me dá o Grapp Tá com ela Não, tá gostando do Raio Laser Meu Deus do céu Cadê o Alex? O Alex? Por que você quer Se procurar o Alex? Nossa senhora Mas o Raio Laser É que eu vim pra cá Mas não achei mais ele Fui pôr, tá gostando do Raio Laser É, muito, muito Toma, Pikachu Vambora Alexo Gostou do Grapp? Gostou do Grapp, hein Alexo Ai, ele vai vir mostrar a casa dele Alexo Vem cá, vem cá, vem cá Tô desculpado, tô desculpado, amiga Tá desculpado Oi Vambor Meu Deus do céu Sério que você vai mesmo Toma, cuidado Pra não pegar fogo, hein, rapaz Ai, ai, ai Ai, ai Pega fogo isso, para Ô, menina Oxe Oxe É por aqui que mora aquele garotinho Garotinho Ô, ô, cientista Tô aqui, cientista Ah, oi Eu só vim ver Como é que tá Você, meu querido Tá, tô tranquilo Oi Você, tá tudo certinho? O pouco da tecnologia foi para os meus amigos Ah, todo mundo Como é que é? Ai, ó, tá com essa menina aí também Como é que é? Aí, ó Você sabe que os braços deles não vão aguentar, né? Ah, sim, mas é só um pouquinho É só umas arminhas Eles vão quebrar o braço Meu Deus do céu, cientista Olha o que ela tá fazendo com a casa do meu amigo Ai, isso não é minha, louca Depois, avisando Eles vão quebrar o braço Ai, meu Deus Gente, toma cuidado Vocês vão quebrar o braço É muita tecnologia Ai, eu boto um toque na lógica Não tenho toque na lógica Para tudo isso não Mas tudo bem Mas, enfim Ó, ó, ó Tem que quebrar o braço É aqui, tá machucado o braço Meu Deus Enfim, vai para o hospital Ah, enfim Aqui não tem tecnologia Mas, enfim Eu vou indo embora Muito obrigada por você me dar um braço Até mais Peraí, ele roubou o meu braço Ô, doutor Eu preciso que conserte o meu braço Vem cá Vira direita e esquerda Direita e esquerda? Vixe, Marinha Tá bom Mas, meu Deus do céu Eu gostei muito desse braço Eu acho que é muito maneiro Ai, caraca